Em toda a criação de Deus Eu vejo o seu poder E quem contempla a linda flor Milagres pode ver Creio em milagres Pois Cristo me salvou Tão grandioso é o poder Que assim me transformou Minha alma escura se abriu A luz do Salvador Creio em milagres Pois tenho um Deus de amor De Deus o amor Poder real Milagres fez por mim Perdão, felicidade e paz Eu tenho agora em fim Creio em milagres Pois Cristo me salvou Tão grandioso é o poder Que assim me transformou Minha alma escura se abriu A luz do Salvador Creio em milagres Pois tenho um Deus de amor Divino Pai em seu poder Renova o coração E no milagre de amor Opera a salvação Creio em milagres Pois Cristo me salvou Tão grandioso é o poder Tão grandioso é o poder Que assim me transformou Minha alma escura se abriu A luz do Salvador Creio em milagres Creio em milagres Pois tenho um Deus de amor Creio em milagres Pois tenho um Deus de amor Pois tenho um Deus de amor O hum 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 Turma Veja o calor